Saiba tudo sobre a Heze, a híbrida do demônio da bomba de Chainsaw Man. Pra quem não tá ligado, ela apareceu no finalzinho do último episódio da primeira temporada. Criada na União Soviética, ela é a híbrida do demônio da bomba. E como já ficou evidente, ela tá atrás, adivinhem de quê? Eu não sei! Do coração do denjão da massa, é claro. Como um híbrido, ela pode se transformar. E transformada, sua cabeça ganha o formato de uma bomba atômica. Fusíveis de bomba cobrem seus braços como mangas, enquanto também formam uma parte de seu avental, junto com bananas de dinamite. Ela tem uma força e uma velocidade absurda, e ao puxar um alfinete em seu pescoço como uma granada, a Heze pode explodir e se transformar em sua forma híbrida. Nessa forma, ela ganha a habilidade de criar explosões, ou seja, ela vira um Bakugo 2.0 demoníaco. E meu brother, as explosões são sinistras, e ela também pode transformar partes do seu corpo em bombas. Porém, tem algo que impede ela de usar seus poderes de explosão, e isso ocorre se ela estiver molhada. Já que a umidade impede de gerar a faísca necessária para suas explosões. E aí, curtiu o vídeo? Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tamo junto!